Bom dia! São 5 horas da manhã. Hoje eu acordei com uma vontade de ir pra Itália. Já fiz essa piada no Instagram e tô fazendo aqui também, porque assim, quando é que eu vou conseguir fazer essa piada de novo? As pessoas gostam de ver malas por algum motivo. E essa é a minha mala tamanho M, que eu vou levar por toda a Europa comigo. E essa aqui é a tamanho P. Se, se, se eu quisesse, eu poderia colocar todas as minhas coisas de um lado só, porque minha mala tá super vazia. Vou guardar esse bebê desse aqui. Tá super vazia, mas eu coloquei dos dois lados, porque senão a mala estraga, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês o que tem na minha mala. Vamos lá. Temos tapioca, tô brincando. Eu comprei esses divisores aqui de mala, que são ótimos pra organização. Essa é a mala da Lepostiche. Isso não é publicidade, mas poderia ser porque eu gosto dela. E esses divisores também. Só que os divisores não prestam não, viu? Porque já quebrou o fechiclé de dois. Então eles ficam bem organizadinhos. Ó, minhas roupas estão aqui e aqui. Daí parece que eu não tenho nada, né? Que eu não tô levando nada. Mas eu tô levando um pouco de coisa também. Daí tem esse pra roupa suja. Aqui tem toalha, sapato. Aqui tem coisa de banheiro, mais sapato. E é isso, gente. Vou levar o quê? Se não for roupa, sapato e coisas de banheiro. Nada. Não é mesmo? Na minha mala P tem todo o meu equipamento de filmagem. As coisas do canal. Esse negócio de colocar no pescoço, que já já eu tiro da mala. Isso aqui é meio nessa série de maquiagem. Com todas as minhas maquiagens de sempre. O básico do básico do básico. Aqui tem notebook, documentos da imigração, pré-imigração. Esse aqui é o passaporte antigo que eu tô levando por desencarna. Uma mantinha quente pra casa cinta frio. Livro. E é nóis. O que mais? Ah, e eu vou levar essa mochilinha aqui nas costas, ó. Que tem carregador. Tem mais um livro que eu ainda tô lendo. Barrinha de cereal. Meu dinheirinho tá aqui. Coloca na cintura. Muitos remédios, porque eu sou doida. E aqui tem o quê? Lip balm. E aqui tem o quê? Velho, frico. Tem que ter, porque quando eu fico nervosa eu tenho piriri. Então, meu amor, eu preciso andar com isso. Tem quantos ml aqui? 60. Vai passar. Beijo, mano. A raça de passageiros. Antes que eu tenho que ir no Brasil, eu tenho vitória. Eu já não sei onde eu vou. Imagina quando chega lá. A raça de passageiros. A raça de economia vai ativar a sua inspeção. Oiê, estou aqui no Rio de Janeiro, fazendo conexão. Na verdade, eu tô surda. Eu tô surda porque eu fico surda quando eu vou. Tipo, eu fico surda muito tempo surda. Então, eu tô surda nesse momento. Não sei se tô falando alto ou baixo. Mas, sentei aqui no aeroporto porque tenho apenas sete horas de escala pra esperar. E aí, vou explicar pra vocês essa viagem totalmente aleatória. Pra quem tá chegando aqui agora, tá tudo bem. Mas pra quem já tá aqui há um tempo, lembra que eu falei que eu ia fazer um intercâmbio voluntário. Pois é, coisas aconteceram e eu tive que tomar outras providências. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso porque aí eu preciso contar detalhes. Mas o fato é que na quinta-feira passada, tipo, uma semana atrás... Caraca, eu tô muito surda. Uma semana atrás, eu decidi que eu ia viajar pra Itália sozinha porque eu já tava com as minhas passagens. E queria aproveitar as passagens e decidi viajar pra Itália sozinha. Daí, eu montei o meu roteiro em dois dias. Juro, por tudo que é mais sagrado. Montei o meu roteiro em dois dias. Comprei as hospedagens. Fiz toda a documentação de migração. Enfim. E é isso. Tô partindo agora pra Itália. A minha primeira parada vai ser em Torino. Que já era o lugar que eu ia mesmo descer por conta do intercâmbio. Eu ia ficar até o dia 22 de junho. Vou ficar até o dia 22 de maio. Então, vou ficar só 20 dias na Itália. Porque hoje é dia 2. E... E o que mais? Tá, em Torino eu vou ficar na casa de uma seguidora minha, Camila. Meu Deus! Eu não sei nem como que eu vou agradecer essa menina assim mil vezes. Vou pra Torino. E aí, depois eu sigo a viagem sozinha. Vou passar por Florença. Vou passar por Verona. Vou passar por Roma. E depois a minha última parada é Portugal. Eu ainda não tenho cronograma em Portugal. Mas eu vou ficar na casa de uma amiga em Portugal que estudou comigo na FUCAP há muito tempo. Então, eu vou ficar sozinha, sozinha mesmo pela Itália, 7 dias. Entende? Os outros dias, no início e no fim, eu tô na casa de amigos. O que mais? Acho que é isso por enquanto, né? Estou aqui no Starbucks. Tomando um café enquanto não dá a hora do embarque. Eu ainda não entrei na sala de embarque. São 11 horas, mas daqui a 30 minutos eu entro. E é isso. Estou editando aqui, ó. E se você quiser acompanhar em tempo real, vai lá para o meu Instagram, que é arroba de secado. Terão vlogs por aqui no YouTube. De cada cidade que eu passar. Então, se inscreve aí. Serão vlogs super legais. Podem deixar perguntas que vocês quiserem. Do tipo, ai, como você se organizou? O que você tá sentindo? Como é viajar sozinho? Que aí eu vou responder no decorrer da viagem, nos vlogs. Além de mostrar as coisas legais dos lugares que eu vou passar. As coisas legais e as coisas que não são tão legais assim, né? Se vocês quiserem saber de preço de hospedagem. O preço de um lugar para o outro. É só me perguntar que no próximo eu conto aqui no vlog, tá bom? Então é isso. Vou terminar de trabalhar mais um pouquinho. Vou entrar na sala de embarque. E vejo vocês em Roma ou lá nos stories do Instagram em tempo real. Um beijo. Tchau.